Para boa noite a todos e a todas, eu venho a apresentar o caso clínico com o título A Salvadora Cansada e a Escolha Empoderadora. Este caso clínico decorreu no âmbito da formação com as relações familiares clássicas no ICI. Contei com a colaboração de uma voluntária do sexo feminino na faixa etária dos 60 anos de idade. Foram realizadas 5 consultas com a duração média de 100 minutos cada consulta. O processo iniciou-se no dia 1 de março e finalizou no dia 30 de maio de 2023. O tema central do trabalho foi o índice moderado de ansiedade conforme o pré-teste realizado. A quando da anamnese, a voluntária referiu que, apesar de manter um contacto próximo com a mãe, emocionalmente sentia que não teve mãe. A mesma era muito exigente, só dava afeto ao irmão, nunca se sentiu apoiada e várias vezes tomou conhecimento de que a mãe a criticava e dizia coisas que não correspondiam à verdade sobre ela a pessoas próximas. Então, estas vivências refletiram-se logo a partir da primeira consulta. Houve uma intervenção que foi significativa, que foi a introdução da representante da avó materna, que permitiu atenuar esta imagem de não tive mãe, não tenho nada a agradecer, deu força e trouxe uma memória de amores. Porque tinha sido sugerida à voluntária que dissesse uma frase para os representantes dos pais, a agradecer a vida que lhe tinha sido dada e ela disse, eu não tenho nada a agradecer, eu sinto que não tive mãe. E então, com a introdução deste elemento na gestalt, ela conseguiu progredir um pouco e foi possível avançar na consulta. Outra intervenção muito importante foi a frase homeostaticamente orientada de desvelar, que permitiu à voluntária dar voz às coisas que tinha vivido e que tinha internalizado e nunca tinha tido a oportunidade de exprimir. E a frase foi, querida mãe, foi muito duro para mim não ser vista, não ter apoio, ser vitimizada pela minha própria mãe. Esta intervenção também permitiu transcender aqui uma dificuldade colocada pelo mecanismo de defesa da intelectualização. Porque a voluntária era uma pessoa muito inteligente, com um intelecto muito forte e então estava com dificuldade em sentir. E aqui então ela começou a sentir esta dor e permitiu progredir dos sentimentos secundários para os sentimentos primários. Foi também importante a psicoeducação, nomeadamente no triângulo dramático de Karpman. A própria voluntária tinha referido que sabia que tinha tendência para se colocar na posição de salvadora, então isso trouxe uma nova compreensão sobre esse papel e também da oscilação tanto para o papel de perpetradora como de vítima. Algumas das dinâmicas mais interessantes do processo psicoterapêutico. Ora, isto é uma autoreflexão minha, que durante uma consulta a voluntária descreveu que tinha dificuldade em pedir ajuda, se alguém emprestasse um cêntimo para pagar um café ela fazia questão de devolver, não gostava de incomodar os outros e isto tocou em alguns conteúdos ansiogénicos para mim próprio, esta dinâmica de não querer incomodar os outros, viver determinados acontecimentos em silêncio, sozinho, e então eu estava a refletir sobre como estes comportamentos se articulavam com os movimentos interrompidos e o medo da rejeição. E trago isto para realçar a importância de nós, enquanto terapeutas, nos trabalharmos a nós próprios por forma a evitar processos contra transferência e transferência inconscientes em que acabamos por vezes por tentar resolver os nossos problemas utilizando os clientes. É também muito importante a intervenção paradoxal porque, mais uma vez, durante as consultas, quando chegávamos às vezes às frases, havia este mecanismo de defesa da intelectualização. E esta dificuldade que a voluntária descreveu, que vivenciou com a sua própria mãe, já a sua mãe tinha vivenciado com a sua mãe, com a bisavó da voluntária. E então, a dado momento, perante esta dificuldade, eu sugeri-lhe que ela dissesse a frase para a representante da mãe, está descansada, querida mãe, que eu vou continuar a reencenar esta história. E aí, ela parou e realizou, ui, ui, apesar disto ser lógico e fazer sentido, não me está a ajudar, não está a ser adaptativo. E então, ela permitiu avançar mais um bocado. Resultados qualitativos mais importantes. Aqui a voluntária descreveu que tinha uma maior consciencialização do seu lugar sistémico. Ou seja, ela disse que se apercebeu que tinha a tendência para parentificar a mãe e no passado o pai, que entretanto já faleceu, e também o próprio irmão. E então, começou a colocar-se mais no seu próprio lugar e diminuíram estas confusões familiares. Reparei também a descoberta de novos sentidos relativamente ao passado. Ao enquadrar as imagens internas destas vivências que ela tinha, principalmente com a mãe e com a família de origem, juntamente com os dados que foram surgindo quando fizemos a anamnese, bem como com os conceitos e a psicoeducação sobre o TDK, preencenações, interrupção dos fluxos de amor, lealdades inconscientes, ela referiu que tinha mais margem de manobra para lidar com as suas emoções e maior compreensão para com as limitações dos seus familiares. Reparei também tinha o maior discernimento sobre a necessidade de ser útil e o desempenho de papéis que podiam não ser os mais adequados, nomeadamente do TDK. Aqui ela referiu que, por exemplo, todas as segundas-feiras havia uma amiga que ela ligava a desabafar sobre os dramas do fim de semana e que isso era muito drenante para ela. E então ela disse que começou a pôr limites e a não permitir esse tipo de dinâmica. Resultados qualitativos mais importantes Esta é uma citação, uma transcrição daquilo que a voluntária me disse, que eu passo a ler. Tive uma tomada de consciência muito grande relativamente ao meu lugar no meio em que me insiro, ao meu papel e no que concerna ao meu passado. Possibilitou-me o reconhecimento e a correção de erros que cometi no passado. Estou mais atento à necessidade de ser útil e, como isso, pode levar-me a desempenhar papéis que não são os mais adequados para mim e ou para a situação. Estou mais ciente das subtilezas da arrogância que, por exemplo, relativamente aos resultados quantitativos. Temos aqui, então, os resultados do pré-teste, efetuado antes do início do processo, psicoterapêutico e os resultados do pós-teste realizado após as sessões. Apesar da coluna aqui no indicador do stress numa oitar mais alta, ela representa um nível de stress normal e o indicador mais elevado é o da ansiedade, que representa um índice de ansiedade moderado. Após a intervenção, passou a apresentar um nível de ansiedade normal e os outros indicadores que estavam no nível normal baixaram também. Em termos percentuais, o nível de ansiedade reduziu 80% e os níveis de stress e depressão reduziram ambos 33%. Relevância social Ora, eu te trago aqui uma citação retirada de um estudo de 2023 em que os autores referem que, desde o início da década de 80, os gastos com cuidados de saúde mental para perturbações de humor e ansiedade aumentaram substancialmente no mundo ocidental, especialmente o tratamento com medicamentos, tipicamente inibidores da recaptação da serotonina. No entanto, as reduções na prevalência de perturbações de humor e ansiedade não acompanharam esta expansão. Ora, tendo em conta o mencionado neste artigo e considerando que temos resultados com base científica que indicam que as constelações familiares são efetivas e uma terapia complementar válida para mitigar a prevalência destas perturbações, podemos afirmar que estes casos colínicos são importantes para reafirmar a validade das constelações familiares e fazê-las então chegar a mais pessoas. O que mais gostei no acompanhamento deste caso clínico foi verificar a efetividade da metodologia das constelações familiares em ilustrar as dinâmicas do TDK. Porque, além da psicoeducação, que dá uma perspectiva mais intelectual deste racional teórico, o campo fenomenológico ilustrou muito bem estas dinâmicas em real. E então é muito mais fácil assimilar e compreender e integrar estas novas informações. O mais valioso neste treino de processo psicoterapêutico. Este treino contribuiu muito para ampliar a minha compreensão das constelações familiares com o modelo transteórico. foi muito evidente como é que as constelações familiares conseguem utilizar muito bem os conhecimentos e as ferramentas de outros modelos teóricos. Portanto, o modelo cognitivo-comportamental, o psicanalítico, até a psicologia positiva, como outras ferramentas. Servindo como um amplificador dessas mesmas ferramentas. Quero agradecer a presença de todos, aos meus formadores, aos meus colegas e à minha voluntária. Muito grato. Uma boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.